Olá, amigas e amigos do NEAF! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o concurso de oficial de promotoria Ministério Público de São Paulo. Tá, Marcio, o que você quer conversar? Sobre atualidades. É um aulão sobre atualidades? Ainda não, calma! Mas por que eu quero conversar com vocês de atualidades envolvendo o concurso de oficial de promotoria? Primeiro ponto é o seguinte, foi divulgado um extrato do contrato entre a banca FGV e o MP e consta como disciplina do concurso atualidades, para a alegria do Marcio, creio que para a alegria de vocês também, nós vamos trabalhar forte para gabaritar atualidades e diante disso, gostaria de... não temos edital, tô gravando aqui, tô vendo até a data, confirmando dia 17 do 10, grava essa aula dia 17 do 10, não temos edital até o momento. E aí, conversando com o professor Alessandro, pensamos, que tal um aperitivo? Mundo, mundo ansioso? Será que muda muito FGV? Atualidades? Que tal um aperitivo? Algumas dicas iniciais? E aí depois sim, depois do edital publicado, a gente organiza um aulão. Então vamos dar uma olhada? Tem algumas dicas pensando em oficial de promotoria. Não sei se são bem dicas ou talvez chamadas de atenção. Bora lá? Seguinte, então banca já foi definida há algum tempo, né? Isso causou certo alvoroço no meio dos estudantes para concurso público, mas a banca é a FGV e é uma novidade porque existia uma esperança, principalmente olhando para o último concurso do que viesse VUNESP. Então, FGV é a banca. Mais fácil, mais difícil? Nem mais fácil, nem mais difícil? Apenas diferente? Será isso? Vamos dar uma olhada? Antes de falar de FGV, quero pegar a última prova lá de 2016 e contextualizar como a VUNESP cobra atualidades. Então, temos lá, então, 2016, Banca VUNESP. Esse é um edital padrãozinho da VUNESP em atualidades. Ela diz o seguinte, questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir de determinado semestre de tal ano, divulgados na mídia local e nacional. Resumindo, pessoal, cobra tudo. Porque qualquer fato que a gente pensar, é político, é econômico, é social ou cultural, se encaixa em um desses temas, ou até em mais de um, ocorridos no Brasil ou no mundo. Ou seja, é tudo que aconteceu no mundo em determinado período. Último concurso, 10 questões. Eu adoro, eu adoro a VUNESP. Principalmente porque ela dá esse recorte. Ela nos dá um recorte temporal. E, não gosto de dizer que é previsível, né? Mas a gente, mais ou menos, sabe o que a VUNESP vai colocar ali, com certeza. Ok, tá. Mas não é mais VUNESP, né, Márcio? É FGV. E aí trago dois editais de 2022. Duas provas de 2022. Dois editais. Como abordaram atualidades. Esse, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Soldado. Uma prova que a VUNESP fazia, tá? VUNESP fez muito isso. VUNESP. VUNESP. FGV apareceu na fita. Tá. E aí, olha que bacana. Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais. Políticos, econômicos, sociais e culturais. Nacionais e internacionais. Ocorridos a partir de seis meses anteriores à publicação desse edital. Divulgado na mídia local e nacional. Igualzinho, né? Igualzinho. Tá. Ô, Márcio, tá mamão, então. Tá mamão com açúcar. Já sei. Mas, eu quero mostrar uma outra coisa. Só suposição. Eu não sei. Não tenho edital. Não tenho como. Não sou Nostradamus. Eu acho que vem mais ou menos assim. Mas é só uma impressão minha, tá? Então não se peguem nela. Porque também pode aparecer esse tipo de abordagem atualidades. Olha aqui. Prefeitura de Manaus. Analista de suporte em tecnologia da informação. FGV. Vamos ler junto aqui, ó. O texto é longo. Não tem problema. Vamos ler juntos. Meio ambiente, sociedade, problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Mundo contemporâneo. Elementos de política internacional e brasileira. Cultura internacional e cultura brasileira. Música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema. Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da economia brasileira. Ética e cidadania. Relações humanas e trabalho. Galera. Seguinte. Apesar de todos esses itens. Muda muito pouco em relação ao anterior. Porque se eu for começar a encaixar meio ambiente. Ele encaixa em... Às vezes em política. Às vezes em economia. Às vezes em sociedade. Depende do fato ocorrido. Tá? Quando a gente pega aqui, ó, inovações científicas, isso aparece no setor cultural, no setor social. A gente já abordava dessa forma. Política, a mesma coisa. Cultura. Teatro. O que me incomoda só um pouquinho quando vem assim? Ele não dá um recorte temporal. E aí o que é atualidade? O que é atualidade? Eu considero um ano, dois anos. A gente já mapeou isso, tá? Mas hoje eu não vou contar hoje não. Vocês vão esperar. Hoje a gente não vai contar ainda não. Porque a gente vai esperar o edital. Não vamos fazer ninguém estudar um item sem o edital ali formatadinho. Mas a gente já mapeou quando vem sem recorte o que a FGV faz. Beleza? Tá. Então podemos ter duas opções de edital. A FGV mostrou esse ano que pode trabalhar. De boa, galera. Tranquilos, por enquanto? Então essa é uma mudança. O edital pode vir sem recorte temporal. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer nesse nosso aperitivo Atualidades FGV. Que é o seguinte. Essa é a estrutura que eu sempre gostei, sempre utilizei para abordar a VUNESP. Mas que estrutura é essa? Pode explicar? Vamos lá. VUNESP Atualidades. A VUNESP trabalha muito com os fatos ocorridos. VUNESP gosta de fato, notícia de jornal, aquilo que apareceu na mídia. Então a VUNESP pega um fato e cobra sobre esse fato o local em que ele ocorreu. Exemplo, protestos no Irã, onda de protestos no Irã. A VUNESP traria um enunciado comentando sobre a onda de protesto e perguntaria, em que país ocorre? Em que local? Opa, no Irã. Local, tá? Uma outra característica da VUNESP, às vezes ela pergunta nome. O nome de alguma personalidade? O nome de algum item? São questões de nomenclatura. Uma outra abordagem da VUNESP. Motivação. Tal fato ocorreu por quê? O que originou a onda de protestos no Irã? Alternativa A, vai aparecer um motivo. Alternativa B, um outro motivo. O caso do Irã foi a morte de uma jovem que estava, né? Ela foi presa, estava sob a custódia da polícia da moralidade no Irã, morreu, e aí se disseminou uma onda de protestos contra o uso do véu, né? Ela foi presa pela forma como ela utilizava o véu, o véu, e a polícia da moralidade, a polícia dos costumes no Irã, não admite o uso do véu, é obrigatório lá. Ok? Então é uma questão de motivação. E aí as questões mais difíceis em atualidades na VUNESP. São questões de características. Ela pergunta alguma característica do fato. Ok? São essas quatro abordagens. Tá, Márcio, e a FGV? FGV, galera, a gente vai fazer uma análise completa após a edital, tá? Mas FGV também cobra local, também cobra nome, importante saber, também cobra motivação, e gosta muito de característica, tá? VUNESP, características são as questões mais cascudas. FGV gosta muito de característica. Mas mais do que isso, e essa é a minha grande observação em relação à FGV, além de tudo isso, é fundamental ter uma noção ou ter conhecimentos gerais sobre o tema. FGV mistura fato com conhecimentos gerais. Tá? Então alguém, e é só um exemplo, alunos, candidatos que têm uma familiaridade, um conhecimento, uma bagagem de história, de geografia, de economia, de antropologia, podem, até achar a FGV, uma banca mais fácil. Por isso que eu tô dizendo. Não posso falar que prova de atualidades da FGV é mais difícil, nem mais fácil, ela é diferente. Pô, Márcio, e agora? E nossa preparação? Galera, não muda quase nada. Por quê? Aqui no NEAF, você que é aluno nosso, dos cursos de assinatura, do curso online, você que acompanha o Top Atualidades, sabe que nós abordamos fato, nome, motivação, características, e damos aí noções gerais, comentamos um pouquinho de cultura geral sobre aquele fato. O que nós vamos fazer só é refinar alguns conhecimentos gerais. A gente vai trazer aqui algumas abordagens contemporâneas da sociedade, da política, da economia, porque a FGV não se prende em todas as questões ao fato. Ela, às vezes, traz ali um item sem abordar no seu enunciado fato algum. Tá? Quer que eu vou dar um exemplo? Márcio, você se duvido. Tem que perguntar um fato que ocorreu. Vou dar um exemplo de questão aqui que não tem fato. É uma noção geral, um conhecimento geral sobre atualidades. Olha aqui. 2022, Prefeitura de Manaus, analista de banco de dados. Assinale a opção que indica corretamente a associação que reúne os países do Círculo do Pacífico para promover e facilitar o livre comércio e cooperação econômica e técnica. Onde tem fato aqui? Não tem nem destaque a fato. Pergunta direto para o candidato. Qual é o nome dessa associação que envolve países do Pacífico? No caso aqui, tá, galera? É a PEC. Não estou pensando em corrigir agora. O objetivo nosso não é corrigir a questão. Teria a PEC. É só para vocês terem uma noção de que a FGV não se prende ao fato. E às vezes pode vir um conhecimento geral. Mas fiquem tranquilos. Nossa preparação está redondinha. Vocês que contam como é a ARP. Se eu sei que não está, seja muito bem-vindo. Nossa preparação está redondinha. Vamos dar um incrementinho aqui, um incrementinho ali. Mas aguardaremos o edital para que ninguém tenha que estudar nada além do que será cobrado. Beleza? Então, como fica nosso combino? Quais foram as duas dicas de hoje? Marcio, já esqueci. Pô, vamos lá. Duas dicas de hoje. Primeira dica, ou primeira chamada de atenção. Poderemos ter um edital sem recorte temporal. Nem sempre há recorte temporal nos editais da FGV em atualidades. Beleza? Tá. Se não tiver, Marcio, depois você vai passar certinho para a gente qual é o período ali mais específico. Exato. Segundo ponto, FGV vai além do fato. Ela cobra em diversas oportunidades um conhecimento geral sobre atualidades. De boa, galera. Então, agora uma notícia positiva, Marcio. Qual é a notícia positiva? Pós-edital. Publicou o edital. Publicou o edital. Nós faremos um aulão ao vivo no YouTube gratuito aqui pelo NEAF. Beleza? E aí, destrinchando. Ó, FGV vai cobrar aqui, vai cobrar ali. O período excelente é esse. Os fatos que ela mais gosta são esses. Então, aguardo vocês pós-edital para a gente destrinchar FGV e trabalhar firme para gabaritar atualidades. Um abraço, meus amigos. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, comentários, postem questões sobre os temas, enfim. Vamos discutir bastante sobre os temas aqui tratados. Inscreva-se no canal para assistir a aulas gratuitas toda semana. Conheça o nosso site preparatório para concursos públicos e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado. Tchau.